Edifier, apaixonados por som Estou falando com vocês tudo sobre a guitar, mostrando os sons aqui para vocês E é por isso que eu já conto com o seu like, inscrição, me seguir no Instagram e tudo aquilo Porque eu estarei postando mais e mais vídeos lá, mostrando alguns trechos e algumas coisas muito interessantes dessa guitar Pessoal, a primeira coisa que eu quero ressaltar sobre essa guitarra Esse aqui é um modelo de linha, tá bom pessoal? Ou seja, é o mesmo modelo que você pode chegar aí nas melhores lojas do Brasil Aliás, vou deixar um link na descrição de um site muito confiável, parceiro meu aqui do Instituto Musical Que é a Barra Music, para você estar adquirindo essa guitarra Então, na verdade, essa guitarra você pode ter uma idêntica Pois até mesmo a regulagem das cordas, que é um padrão incrível Esse padrão já vem de fábrica da própria Tajima, mano O bagulho é louco de verdade Bom, vamos lá, vamos falar sobre o corpo da danada aqui Esse corpo aqui, ele é um corpo de cedro Esse formato Stratocaster, né? Agora, cedro é uma madeira incrível, né? Todo mundo sabe que ele cai muito bem É um timbre bacana demais O braço parafusado, com esses quatro parafusos aqui E essa facilidade Isso aqui é incrível Isso aqui faz uma diferença Se eu encaixar minha mão aqui, galera Ó, tá vendo? Tem esse acesso aqui Eu só vou pôr minha mão aqui, ó Super, super confortável, né? Se eu virar o lado da frente para vocês Olha onde está minha mão Passou da última casa Eu estou com o dedo em cima do captador Ou seja, olha a facilidade que ia tocar nessa região aqui Justamente porque tem esse acesso aqui para vocês Tá? Então, olha que interessante Encaixei minha mão Ó, peguei normal Tocabilidade aqui normal Virei Ó, o Mi, ó Eu estou fora da escala, né? Então, realmente É um acesso que facilita muito Faz com que a gente tenha aí Essas últimas notas do braço da guitarra Com uma facilidade incrível para estar tocando O braço da guitarra, galera Ele é feito de marfim, ok? Então, o braço feito de marfim E o modelo Stella Tem duas possibilidades de escala A gente tem a escala em marfim Que é essa daqui Ou seja, a madeira de cor clara E também tem a madeira de cor escura Que no caso da Tajima É usado o pau-ferro A Stella é feita com 22 trastes E trastes, galera Com uma altura bem bacana Ou seja, um traste bem gostoso aí Que facilita muito na hora de tocar Vocês que já tocam bem aí Vocês sabem do que eu tô falando A diferença é que tem um bom traste Na hora de tocar guitarra E agora vem a primeira coisa Que eu pensei Não Meu, uma guitarra de linha Essa guitarra aqui O modelo Stella Já vem com o Nut de osso, pessoal Meu, o som do Nut é bacana Eu vou fazer todos os testes sonoros Com a guitarra aqui Para vocês darem uma olhada Vamos falar dos captadores Porque vocês vão ficar surpresos Assim como eu fiquei também, né? A gente tem dois single cois E um humbucker, né? Single, single, humbucker Esses dois singles, galera Que a gente tem aqui, ó É o ZST Classic E o humbucker Pasmem comigo, velho É o captador 1950 Feito pelo próprio Zagani Galera, um captador de Alnico Feito pelo mestre M. Zagani Eu preciso falar mais alguma coisa? Ele é simplesmente uma referência E já ter isso aqui No modelo de linha Da Tajima Foi uma sacada incrível Dessa empresa Maravilhosa Que aliás Vocês devem ter visto No meu Instagram Ou propriamente aqui no YouTube A alegria que eu estou Em fazer parte desse time Pois eu sempre soube Que a Tajima É a maior empresa de guitarra Da América Latina Uma das melhores empresas De guitarra do mundo Então fazer parte E representar uma marca Tão importante No nosso país É uma honra sem igual E uma responsabilidade gigante Eu espero estar à altura Para trazer para vocês aqui Conteúdos Bem bacana Para vocês conhecerem mais Sobre os produtos Pois é realmente Uma empresa Da qual se trata Do sonho Da maioria dos guitarristas Bom, aqui a gente tem A chave seletora, galera Aquele padrão Que vocês já estão acostumados, né Aqui eu ligo O captador da ponte Uma posição para frente Esses dois Mais uma, esse Mais uma, esses dois Mais uma, esse E muita gente Vem me perguntando Lá no Instagram Principalmente no Direct O porquê de uma guitarra Que aparentemente É uma Telecaster Com um headstock Que lembra uma Telecaster Bom, isso se deu ao fato De que essa guitarra Veio com essa chavinha aqui Que é uma chave Micro Sweet Blend Para que serve essa chave, Alabama? Bom, aqui nessa posição Eu estou simplesmente Utilizando A chave aqui Com o captador do braço Esse captador do braço Quando eu jogo aqui Para baixo, galera Eu ligo uma fase Desse captador E esse captador E o som de Tele Que vem nesse momento É impressionante Ou seja, uma guitarra Super versátil Para timbre Se você busca timbres diferentes Toca na noite Banda, baile Quer ter recursos De gravações Em estúdio Etc Você vai ter aqui Uma possibilidade gigantesca De timbre Pois, olha que interessante Como eu ligo Esse captador aqui Do braço E uma fase Desse cara Isso significa Que eu vou ter O mesmo som Eu vou mostrar isso Depois para vocês Na posição número 1 E na posição número 5 Essas duas posições Não mudam o timbre Da guitarra É a mesma combinação Ligando uma fase Desse cara E esse captador Ok Mas, na segunda posição Eu ligo Uma fase desse cara Esse captador E esse cara do meio Então eu ligo Os três captadores Pensando em uma fase só O que vai acontecer Que na posição número 4 Vai ter o mesmo timbre Pois, da mesma forma Eu vou ter uma fase Desse cara Vou ter esse cara E esse aqui junto Ou seja Quantas possibilidades De timbres diferentes A gente tem aqui Só pensando na guitarra Clean Simplesmente espetando ela E saindo Fazendo som Aqui nós temos O controle de volume E o controle De tone Da guitarra Duas coisinhas Para finalizar A ponte Vocês já conseguem perceber Que é uma ponte Trêmulo cromada Com dois pivôs Tá E uma coisa Bem bacana Galera A guitarra Como eu falei Já vem de linha Com tarraxas Com trava O modelo de linha Da Estela Já vem Com tarraxas Com trava O que facilita Muito E segura Muito Na hora De você usar A sua alavanca Ali na ponte Com o trêmulo Muito bacana Que guitarra Maravilhosa 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 Maravilha, aqui eu estou usando então o captador do braço Uma posiçãozinha pra trás É aquele som gostoso de fazer aquela rítmica na guitar Animal o bagulho né mano, puta sonzeira, guita do caramba Então vamos lá, captador da ponte utilizando o som clean Uma posição pra frente, ou seja, utilizando esses dois captadores aqui Vamos fazer o mesmo conceito Pra você ter um padrão de referência né Show Captador do meio, utilizando aqui a terceira posição da minha chave seletora E agora as outras duas posições vocês já conheceram Vamos dar uma olhada naquela questão da chave que a gente vai ter Aquela sonoridade de teleca né Então como eu falei, colocando aqui tudo pra trás E acionando essa chavinha Eu vou usar uma fase desse captador Com esse captador junto Tendo aquele som bem telecaster Tendo aquele som bem telecaster Tendo aquele som bem telecaster Animal né Agora reparem no som galera Tô usando então aqui o captador da ponte né Agora vou pôr no captador do braço Lembra que eu falei que a sonoridade era igual Então tanto na ponte eu utilizo uma fase desse cara com esse captador Quanto no braço uma fase desse cara com esse captador Quando a gente tá com aquela chavinha acionada né Assim como na segunda posição aqui Subo uma Com a chavinha acionada Eu utilizo os três captadores da guitarra E na quarta posição Ok Então sacadas de timbres diferentes aqui Utilizando essa chave Que realmente vai te trazer uma guitarra nova Na tua mão O bagulho é mais louco que o Batman Que usa cueca do lado de fora Lembrando que eu deixei o link da Barra Music Aqui na descrição Pra vocês darem uma olhada lá nessa guitarra Porque realmente o custo benefício Pelo instrumento que você vai ter na tua mão É sensacional Vamos lá Vamos dar uma sacada então No Overdrive Ainda não estou usando uma distorção High Gain Só pra vocês darem uma olhada no timbre da guitarra Com distorção né Aqui então o captador do braço com o Over né Animal né mano Puta timbreira cara Aqui o captador da ponte Legal né O timbre da tele Da Stratocaster que vem E agora o tão esperado High Gain Dá uma olhada no timbre da seguida Da Stratocaster que vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô treinando a técnica de voltar a paleta sem colocar a mão, velho. Galera, de verdade, é um instrumento incrível. Atende aí a todos os perfis de guitarrista. Desde guitarrista intermediário até um guitarrista profissional. Vai se atender completamente com essa guitarra. Que instrumento incrível. Obrigado, Tajima. Tô muito feliz em fazer parte desse time. E entrar já com um instrumento dessa categoria, mano. Vocês são demais. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais de valores, etc. Como eu comentei, o link tá... O link está na descrição. Eu espero vocês também lá no meu Instagram. Falou, valeu!